Música Música Um homem foi agarrado por populares aqui na localidade do bairro da Areia. Segundo informações, ele estava aí promovendo badernas, além de estar colocando a vida de pessoas em risco. O homem identificado como Zé do Forró Filho, ele foi agarrado por populares e a polícia militar foi acionada. Rádio Patrulha, comandada aí pelo Sargento Neto, com o apoio do Esquadrão Águia, efetuou deslocamento até aqui a Rua das Três, no bairro da Areia. Segundo as informações, meu caro telespectador, ele foi agarrado por populares até a chegada da polícia militar, pois ele estava promovendo aí manobras perigosas nesse veículo que você observa nas imagens nesse momento. Após ser agarrado por populares, você observa aí escoriações aí no ombro, no rosto do Zé do Forró Filho. Todas as informações você vai observando aí nas imagens da sua Record TV, sua TV Cidade, Parabacabal e toda a região. Já aqui no local desta ocorrência, você observa, ele já está bastante calmo, conversando aqui com a polícia militar, a polícia militar obtendo todas as informações referentes ao caso. Ele está aqui sentado, nós iremos tentar conversar com ele para obter mais informações. Confusão de bebida, Ramar. De bebida, foi? É, Ramar, tu sabe disso aí, eu, Zé do Forró Filho. Cidadão. Isso aí, lógico, é só brigueiras, brigueiras mesmo, de coisas banais, banais. Você brigou com quem aí, Zé do Forró? É só família, pô. Família, né? Família, família. Você estava dando cavalo de pau aí? Não, 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 não. Ele está sendo levado até a mala da Rádio Patrulha, onde posteriormente ele será encaminhado à Delegacia Regional de Bacabal, onde ele vai passar a noite aí refletindo sobre esse ato que ele vinha praticando. Então, chegamos aqui conversando em off com ele, ele disse que era apenas briga de família, mas o certo é que para resguardar a segurança da população e também a segurança aí do Zé do Forró Filho, ele será encaminhado aí à Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal. E todos os detalhes você vai acompanhando a partir de agora aqui na tela da sua TV Cidade, filiada à Record TV. A Cidade de Bacabal Já aqui na Delegacia Regional de Bacabal, você já vai observando todos os detalhes, ele já vem ali descendo da viatura, descendo da mala da Rádio Patrulha. E ele vai ficar à disposição do delegado plantonista, vai passar a noite aqui na Delegacia, como eu falei anteriormente, refletindo aí sobre os seus atos que ele vinha praticando aqui na cidade, né? Ele estava praticando manobras perigosas em seu veículo. Eu estava indo para casa só, mano. Tu sabe, tu sabe que a gente que vive nesse mundo, tu sabe. Irei conversar com o cabo da Polícia Militar, o cabo Carvalho, e ele vai nos passar nesse momento informações, o requinte de detalhes em relação aí a esta condução aqui para o plantão central. Acompanhe. Já o encontramos detido e aí a gente deu voz de prisão a ele e o conduzimos aqui até a DePaul. Foi detido lá pelos moradores, né? Detido pelos moradores, inclusive familiares dele também estavam presentes. O veículo também estava lá e eles falaram para a gente, né, da conduta do rapaz que a gente conduziu até aqui. Estava com sintoma de embriaguez? Sintoma de embriaguez, estava com odor etílico, estava com fala confusa. Deu para perceber, sim, isso nele. Colocando em risco lá a vida de várias pessoas, né? Infelizmente, né, a gente sabe que alguns usam o carro como um tipo de arma, né? E graças a Deus, pelo menos dessa vez, ele não fez mal a pessoas porque ele foi detido antes. E graças a Deus, pelo menos dessa vez, ele não fez mal a pessoa.